Mais uma alta em novembro reforça o rally de fim de ano. Olá, investidores! Mais um fechamento de mercado da Levante. Vamos comentar as principais notícias que mexeram os pregões de hoje no Brasil e no mundo. Hoje é dia 25 de novembro, quarta-feira. Estamos chegando ao fim do mês de novembro, nesse ano conturbado de 2020. Mas isso não impediu que o Ibovespa subisse mais um pregão, fechando acima dos 110 mil pontos hoje. Falar um pouco de números, então, essa alta do Ibovespa hoje foi de 0,32%. Uma alta modesta, mas principalmente porque o mercado americano amanhã vai permanecer fechado. O dia de ação de graças vai acontecer amanhã, um grande feriado americano. E na sexta-feira também, lá pelos pregões dos Estados Unidos, vai funcionar somente meio período. Então, uma semana que vai terminar com pouca liquidez. Hoje a movimentação de dinheiro nas bolsas, no Ibovespa e nas bolsas lá fora, foram mais tímidas. E as bolsas americanas não tiveram nem fôlego para fechar em alta. Dois índices, o S&P e o Dow Jones fecharam em leve queda. O Nasdaq acabou descolando e fechou em leve alta. Mas o que os investidores olharam hoje no pregão aqui no Brasil e lá fora também? Lá fora a gente pode pontuar que as expectativas quanto à vacina ainda estão altas. Os investidores continuam animados. A transição de governo que foi anunciada nessa semana do Donald Trump para o Joe Biden, que vai ser o próximo presidente americano, também renova um pouco o fôlego dos mercados. E hoje saiu o dado do crescimento do terceiro tri de 2020 americano. A gente tem o dado que ele é anualizado, mas se você dividir ele em 4, está em cerca de 7, 8% o crescimento do terceiro trimestre. Hoje saiu a segunda estimativa. O Tesouro Nacional acabou fazendo a segunda estimativa e não mudou nada, veio em linha com o esperado. Um crescimento anualizado no terceiro trimestre de 33,1%. E a Bolsa Brasileira também não vê motivos para realizar lucros. Então, mesmo com uma liquidez um pouco menor hoje, continua em leve alta. Aproveitando que esse rally de fim de ano, principalmente em novembro, que vai terminar na próxima segunda-feira, o último pregão de novembro, continua animando os investidores. Mas, de novo, o fiscal ainda vai continuar como uma questão pendente para o dinheiro que vai entrar na Bolsa. Inclusive, um dos motivos desse rally estar sendo tão bom nesse mês de novembro é a entrada do capital estrangeiro na Bolsa. Isso também influencia diretamente no dólar, que hoje caiu cerca de 1% e fechou cotado a R$5,32. Passando agora por destaques corporativos. De novo, sem muita novidade, mas a maior alta hoje foi de CVC Brasil, que subiu quase 10%. Por quê? Porque o governo americano está cogitando reabrir os voos do Brasil para os Estados Unidos. Isso animou a CVC Brasil, que trata diretamente nessa área de viagens. Em seguida, a Uzi Minas, que subiu quase 7%, questões de commodities, que nem a gente abordou em outros fechamentos. E PetroRio, que subiu cerca de 6% hoje, depois da boa notícia, semana passada, que a empresa vai entrar, vai explorar dois campos do pré-sal. E aí, com o setor de commodities também alta, ela aproveitou e surfou essa onda. Na outra ponta, as maiores baixas da Bolsa hoje ficaram por conta de Cogna, que caiu cerca de 3%. Ambev, que caiu 1,76%. E EDUCS, que caiu um pouco menos de 2% também. E aí, para explicar a queda de duas ações do setor de educação, é porque a competição, o relatório do Bradesco BBI saiu hoje e indicou que a competição no setor vai estar mais acirrada. Isso acaba fazendo com que alguns investidores fiquem mais cautelosos com relação a essas ações. É isso, pessoal. Esses foram os destaques do dia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Lembrando também que todo dia de manhã a gente tem o Morning Call da Levante, que acompanha a abertura de mercado com as principais notícias que devem impactar o dia do pregão. E também, no final do dia, como a gente está fazendo aqui, o fechamento de mercado. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho